Tema do vídeo de hoje, o Brasil tá indo, o Brasil tá indo. Eu não sei bem pra onde, mas até imagino. Copa do Mundo. No Twitter, no comecinho de junho, eu disse que a seleção brasileira e a seleção alemã eram altamente pipoqueiras. E deu no que deu. E disse mais ainda, disse que as seleções que se baseavam, os seus times num único astro, rodariam. E dei exemplo, Brasil, Argentina e Portugal. As três rodaram antes do tempo, não é? Mas a mídia esportiva faz um alarde. Bem amigos, a seleção dourada, a seleção dos sonhos. Toda copa é a seleção dourada, a seleção dos sonhos, enganando a população, que precisa de boas emoções. E acredita na crônica esportiva. Resultado dessa conta. Frustração geral. A seleção não chega a lugar nenhum. Depressão em 98, 2014, agora, sempre depressão, não é? Agora, depressão seria se abrissem esse precedente para o ex-presidente Lula. Verdade. Ontem, estou gravando esse vídeo no feriado, ontem, domingo, alguém teve a brilhante ideia Vamos libertar Lula. Porra. A quem mandou? Não está preso? Como vai libertar? Imaginou esse precedente o que causaria, não é? Os juízes chegariam nas portas das cadeias e falariam Quem está inocente aí? Quem é inocente que está preso? Eu, eu, eu. Sai, sai, sai todo mundo. Todos soltos. Que maravilha. Que beleza. E o interessante é que nessa esquerda existem pessoas muito mais inteligentes, capacitadas, estudadas, do que na direita. Essa direita do Brasil é uma comédia, não é? Comédia ruim ainda. Mas mesmo assim, alguns da esquerda, querendo a soltura do presidente. E lembrou até uma musiquinha da minha infância, né? Escravos de Jó jogavam caxangá. Prende o Lula, solta o Lula, deixa onde ele está. Guerrilheiros com guerrilheiros fazem zigue-zigue-zá. E o Brasil está indo, está indo. E eu imagino para onde.